Na segunda temporada de American Horror Story, temos a apresentação de uma personagem chamada Grace. Esta personagem está presa por ter assassinado a sua mãe e o seu padrasto a machadadas. Entretanto, ao longo da trama apresentada em Asylum, a gente não tem a confirmação se ela matou ou não. Apenas no final da temporada, a gente descobre que sim, a Grace matou a mãe e o padrasto. Essa história é inspirada em uma história real e hoje eu vou contar pra você a história por trás da Grace de American Horror Story, Asylum. Conheça Lizzie Borden. Seja bem-vindos ao Nerdoterapia, eu sou o Carl Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história de Lizzie Borden, a história que está por trás da criação da personagem Grace de American Horror Story, Asylum. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, lembra de clicar aqui embaixo, se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Assim, a gente vai fazer o canal crescer e se tornar cada vez mais nerd. Lizzie Andrew Borden nasceu em 19 de julho de 1860. Lizzie nasceu em Fall River, Massachusetts. Sua mãe era Sarah Anthony Borden e seu pai, Andrew Jackson Borden. Que, apesar de ser descendente de uma família rica, local, muito influente, trabalhou muito e teve uma vida muito modesta. Ele acabou enriquecendo na área industrial, vendendo móveis de madeira, caixões. E depois, começou a se dedicar a tecelagem e moinhos. Ele tinha diversas propriedades comerciais e era membro da presidência do Corpo Diretor de Bancos e Financeiras. Na época de sua morte, seu patrimônio estava avaliado em 300 mil dólares, equivalente a 8 milhões de dólares atuais. Lizzie e sua irmã mais velha, Emma Lenora Borden, que nasceu em 1851 e faleceu em 1927, eram ativas na comunidade religiosa. Centrada na igreja da congregação de Fall River, Lizzie lecionava para crianças na escola dominical e para imigrantes recém-chegados nos Estados Unidos. Era secretária de organização filantrópicas da igreja e curadora dos fundos sociais e associações de moças. Três anos depois da morte de sua mãe, Sarah Borden, Andrew, seu pai, casou-se novamente com Abil Duffy Graham. Em seu interrogatório, Lizzie não deixou claro como era a sua relação com a sua madrasta, a quem chamava de Senhora Borden. Mas ela acreditava que Abie estava atrás da fortuna do pai. A governanta da casa dos Borden, Bridget Sullivan, testemunhou no inquérito sugerindo que Lizzie e Emma raramente faziam refeições com os pais. Quando criança, Bridget foi responsável pela educação tanto da Lizzie quanto da irmã dela. Porque naquela época, eles moravam em uma casa, mas o pai dela era muito pão duro. Então ele segurou as duas dentro de casa. E é uma casa bem grande, inclusive, porque eles vêm de uma família bastarda. E a Bridget era responsável por educar as meninas e cuidar de uma casa que precisaria de, no mínimo, dois funcionários. Então, assim, era muito complexo a relação, porque a Lizzie ficava a maior parte do tempo com a Bridget. Em maio de 1892, Andrew, o pai de Lizzie, matou alguns pombos que ele acreditava estar atraindo crianças para caçados. O que deixou Lizzie furiosa com suas mortes. Por conta do acontecido, Lizzie foi para New Bedford, retornando a Fall River uma semana antes dos assassinatos. Mas ela preferiu ficar em uma casa que não era a mesma casa que toda a família morava, mas era uma propriedade também de sua família. A tensão na família começou meses antes dos assassinatos. Andrew repassou para sua nova esposa, Abby, diversas propriedades. Às vezes vendendo por valores muito mais baixos que os do mercado. Na noite anterior às mortes, John Vinico Morse, tio de Lizzie e Emma, visitou a família e foi convidado a permanecer na residência por vários dias. Para discutir negócios com seus pais. Alguns biógrafos e estudiosos do crime especulam que esta conversa pode ter agravado ainda mais a situação tensa dentro de casa. Por vários dias antes do assassinato, os residentes da casa ficaram gravemente doentes. Um amigo da família chegou a especular que a carne assada que ficara dias no forno teria causado a doença. Ele, porém, temia que ela e o marido, que já não eram muito populares, estivessem sendo envenenados. Naquela mesma época, havia um boato rolando na cidade de que a Lizzie teria tentado comprar veneno na farmácia e, porque ainda não tinha prescrição médica, ela não teve essa possibilidade. Mas o veneno que a família havia consumido durante aquele período havia deixado os dois mais lentos, então poderia ser uma tentativa de assassiná-los. Em 4 de agosto de 1892, Andrew J. Borden, pai de Lizzie e sua madrasta, Abe Borden, foram achados mortos em sua casa. As únicas outras pessoas presentes na residência naquele momento eram Lizzie e a empregada doméstica da família Bridget Sullivan. De acordo com testemunhas, Sullivan estava limpando as janelas da casa quando Lizzie pediu para chamar o médico, o Dr. Bowen, porque seu pai tinha sido assassinado. Aparentemente, ela disse à empregada, papai está morto, alguém entrou e o matou. Mais tarde, o corpo da madrasta de Lizzie foi achado no segundo andar da casa. Ambos tinham sido mortos por pancadas provocadas por uma arma cortante pesada e aguçada. Entretanto, era impossível determinar que a arma tinha sido usada pelo assassino. Mais cedo naquele dia, Andrew Borden tinha ido à cidade com o irmão de sua esposa, John Morty. Ele retornou às dez e meia e imediatamente deitou-se no sofá para tirar uma soneca. Menos de uma hora depois, Lizzie alegou que achou o corpo de seu pai. Esses são os únicos fatos incontestáveis do caso. Todo o resto é formado por boatos e testemunhos conflituosos. Mas mediante aos fatos apresentados, a única pessoa muito, muito suspeita e que teria uma motivação por trás dessas ações era a própria Lizzie Borden. Logo, a Lizzie foi a julgamento. Durante a investigação da polícia, um machado pesado foi encontrado no porão e presumido como arma do crime. Embora estivesse limpo, a maior parte de sua alça estava perdida. O processamento declarou que ela tinha sido cortada porque estava coberta de sangue. Contudo, o oficial da polícia, Michael Muley, disse ter encontrado a ferramenta de cortar árvores perto de um cabo de machado. Logo, a verdadeira arma do crime continua sendo um mistério até os dias de hoje. Apesar do machado ser a arma mais suspeita e mais popular. Naquele mesmo período, a Lizzie estava menstruada. E esse fato é muito importante nesse crime. Por quê? Naquela época não existiam absorventes. Logo, várias roupas da Lizzie estavam encharcadas de sangue porque ela estava em seu período menstrual. Então era muito difícil encontrar sangue naquela casa e acusar a Lizzie, visto que a perícia naquela época era muito arcaica ainda. Na verdade, a polícia ignorou várias pistas. Sullivan as levou para casa para lavá-las. Qualquer um desses fatos poderia ter sido uma evidência de assassinato. Mas nenhum foi mencionado durante o julgamento. Nenhuma roupa suja de sangue foi jamais encontrada. Um assassinato desse tipo quase certamente lança respingos de sangue nas roupas da pessoa que está portando a arma. Poucos dias depois do assassinato, Lizzie Borden queimou um de seus vestidos azul claro. Dizendo que ela tinha derramado tinta nele. Existem algumas informações divergentes relacionadas ao julgamento de Lizzie e a sua vestuária daquele dia. Alguns disseram que ela usava um vestido marrom. Outros acreditavam que era um vestido azul claro. Mas discutiam que poderia ser um vestido azul ou verde. Outros ainda alegaram que viram ela usando um vestido azul escuro. Lizzie foi inocentada pelo Júlio depois de uma hora de deliberação. Outro fator extremamente importante para a liberdade de Lizzie é que naquela época o machismo era muito, muito, muito maior. Imagina, e hoje existem várias situações, micro-situações em todos os momentos, em todos os lugares de machismo. Naquela época as mulheres eram vistas como uma criatura frágil, dócil e a Lizzie é baixinha. As pessoas alegaram naquela época que uma menina como a Lizzie não teria força para um assassinato desse tipo. Muitas teorias têm sido apresentadas ao longo dos anos para identificar o verdadeiro assassino e explicar os possíveis motivos. Uma acredita que Andrew Borden tinha recentemente modificado o seu testamento para excluir Lizzie. Porém, nenhum novo testamento nem velho foi divulgado. Outra teoria é a de que Lizzie era lésbica e estava tendo um caso amoroso com a empregada, mas foi descoberta por sua madrasta. O pai de Lizzie e sua segunda esposa eram um pouco odiados pela sociedade. Portanto, qualquer cidadão poderia ter seu próprio rancor e ressentimento sem excluir Lizzie e a empregada. Existe outra teoria que inclusive eu suporto muito. O pai de Lizzie era uma coisa que hoje em dia nós chamamos de agiota. Então, tipo assim, naquela época ele era meio vinculado aos bancos, mas na verdade ele era uma agiota. Então ele podia muito bem ter emprestado dinheiro para alguém, estar cobrando de alguém e essa pessoa entrou lá e matou a galera toda. O assassinato até hoje, ninguém imagina o que realmente de fato pode ter acontecido. Mas tem um fato muito curioso e que beneficia muito a Lizzie. Por mais que os métodos forenses daquela época eram muito primitivos ainda, conseguiram identificar que a primeira vítima foi a madrasta e em seguida o pai. Curiosamente, em American Horror Story a gente tem uma transposição de sexo para os personagens. É a mãe e o padrasto. No caso da Lizzie, é o contrário. A primeira pessoa a morrer foi a madrasta. Se o pai dela tinha passado as coisas para o nome da madrasta e a madrasta morre segundo, quando o pai morre as coisas vão para a madrasta e em seguida para a família da madrasta. Se a madrasta morre primeiro, as coisas não foram passadas para ninguém porque o pai ainda estava em vida. Se a madrasta morreu primeiro, as coisas voltam para o pai. Porque o pai ainda está em vida e ele é o marido dela. E o marido é o detentor dos direitos da mulher naquela época. E aí o que acontece? Ela morreu primeiro, ele morreu depois. Logo, isso beneficia muito a Lizzie mais a irmã dela. Existe outra teoria que acha que a empregada foi a assassina e que possivelmente se sentiu ultrajada ao pedirem para ela limpar as janelas num dia muito quente. Uma tarefa difícil. Ainda por cima, por ter comido alguns dias antes alimentos envenenados. Toda a casa estava doente por dias. Provavelmente por causa de uma comida estragada, de uma geladeira quebrada, de pão duro. Andrew Borden recusou-se a mandar a consertar. Uma teoria diz que Lizzie sofria de crises epilépticas durante um ciclo mensal, no qual ela às vezes entrava num estado de sono, cometendo assim os assassinatos inconscientemente. De fato, isso é possível. Possibilidades. Lizzie foi inocentada. Em 1904, a atriz Nancy O'Neill conheceu Lizzie Borden em Seattle, em Boston. No começo do século XX, era inaceitável uma mulher se tornar atriz. O'Neill era extravagante e estava sempre em dificuldades financeiras. E Borden tinha consideravelmente um patrimônio. As duas tinham uma relação intensa, apesar da notoriedade de Borden, O'Neill era casada naquele momento. Esse período do teatro a que a gente está se referindo, foi a mesma época em que as normas para liberar as mulheres para o pau começaram a surgir. Mas começaram a surgir nos lugares mais antigos, como a Europa, onde o teatro já estava começando a abrir espaço para as mulheres representarem papéis femininos e não os homens. Porque até aquele período, eram os homens que representavam ambos os papéis. Se você tiver curiosidade de entender um pouco mais sobre esse momento, existe um filme que chama A Bela do Palco, em que mostra exatamente o momento na história da humanidade, quando as mulheres começam a ter autorização para atuar no palco. Isso é importante porque, naquela época, a Lizzie já estava sendo acusada de ter uma relação com a empregada. E aí ela arruma uma atriz, então tipo assim, naquela época seria muito fácil destruir a Lizzie caso fosse comprovado que ela de fato tinha um caso com essa atriz. Eu acredito muito que ela teve um caso sim com a atriz, mas eu acredito também que ela precisava se esconder, porque ela vivia num mundo absurdamente machista e para que os tios dela viessem lá enfiar a mão e roubar tudo, era muito fácil. Os tios não, né? O tio postiço que era o irmão da madrasta. Então tipo assim, a Lizzie precisou se resguardar. Ao longo da história nunca foi provado que as duas de fato eram um casal, tá? Isso é tudo uma suposição, mas eu adoraria que isso de fato tivesse acontecido porque as mulheres eram muito perseguidas naquela época, ainda mais as mulheres LGBTs. O término da relação dois anos depois, em 1906, foi uma perda significante para a Lizzie Borden, que como se alega, teve dificuldades para se recuperar emocionalmente. O Neil virou um personagem de musical sobre Lizzie Borden, intitulado Lizzie Borden, A Musical Tragedy in 2X, onde ela foi interpretada por Suellen Vance. A feminista Carolyn Cage refere-se a Nancy O'Neill como uma lésbica aberta, mas há poucos detalhes documentados sobre qualquer caso seu. Gage ainda afirma que sua orientação sexual era bastante conhecida no vínculo de entretenimento, apesar de seu casamento. O livro Lizzie, de Evan Hunter, é uma fonte-chave desta conjectura. O julgamento teve muita publicidade nacional, o que relativamente era um novo fenômeno na época. Mais tarde, ele foi comparado com o julgamento do Bruno Halpton e de O.J. Simpson, como uma marca na cobertura da mídia de procedimentos legais. O caso Borden foi memorizado numa popular rima de pular corda, em inglês. A rima é o seguinte. A rima anônima foi feita por um escritor como a tentativa de uma pequena melodia para vender jornais. Entretanto, a verdade é que sua madraça não recebeu 40 machadadas, mas sim 18 ou 19, enquanto seu pai, 11. Mesmo absolvida dos crimes, Lizzie Borden foi condenada ao ostracismo por vizinhos. Seu nome apareceu novamente em jornais quando ela foi acusada de roubar o produto de uma loja. As pessoas que conheceram Lizzie Borden acreditam que ela não foi culpada. No entanto, apesar de ter sido considerada inocente, ela continua na imaginação popular como uma assassina brutal. Isso se deve pelos seguintes fatos. As mortes nunca foram solucionadas. Por muitos anos, no aniversário dos assassinatos, a imprensa sensacionalista novamente a acusou do crime. Os versos burlescos de métrica imperfeita continuaram reforçando a sua culpa no pensamento do público. A casa dos Borden, em 2nd Street, é hoje Bid and Breakfast, um alojamento que oferece cama e café da manhã por tarifas convencionais, mas é aberta em certos dias para um tour. Quando a casa foi renovada por um dono anterior há alguns anos, apenas uma machadinha foi encontrada. Ela foi dada à polícia, mas não evidenciou nada. Uma organização tem trabalhado para aproximar a casa de suas condições em 1892. Miplecroft, a mansão que Lizzie Borden comprou com o dinheiro que herdou do seu pai depois de ser inocentada, localizada na então famosa Frank Street, é uma residência privada nos dias de hoje e, ocasionalmente, é aberta ao público. Não só a Grace, como muitas outras obras, utilizaram a história de Lizzie Borden para se basear. Olha, eu confesso, eu nunca gostei da história de Lizzie Borden e quando eu vi pela primeira vez a série da Christina Ricci, eu não me pegou, não me pegou, não me desceu, não me descia a Lizzie. E aí, quando eu fui fazer essa pesquisa para trazer esse vídeo para vocês, eu decidi me abrir um pouquinho e ver quais obras tinham a presença da Lizzie para que eu pudesse me ampliar, assim, as referências e me abrir para as novas experiências. Sendo assim, tem um filme de 2014, que é com a Christina Ricci, que também tem uma variante, que é As Crônicas de Lizzie Borden. Tem outro filme também, que é Lizzie, que a Kristen Stewart, a Bella, ela faz a governanta namoradinha da Lizzie. Eu acho isso super bacana, tipo, a Kristen Stewart, ela já tem esse simbolismo no imaginário atual dessa luta pelos personagens LGBTs e quando ela vai ser um personagem supostamente LGBT da história, eu acho isso de uma delícia. Mas existem presenças desses resquícios desde Alfred Hitchcock. Em 1955, foi feito um curta-metragem americano chamado The Other Sisters, que mostra as irmãs um ano após os assassinatos. O curta-metragem era do Alfred Hitchcock. Em 1975, a gente teve um filme de TV chamado The Legend of Lizzie Borden, dirigido por Paul Weckhand com Elizabeth Montgomery. Em 2014, foi lançado A Arma de Lizzie Borden, dirigido por Nick Gomes, The Lizzie Borden Chronicles. Em 2016, a Maddie Ziegler, que fez o trabalho com a Sia, ela fez uma coreografia chamada Lizzie em homenagem a ela. Na 11ª temporada de Sobrenatural, olha que bizarro! Na história, a Lizzie deu 11 machadadas no pai. O episódio da 11ª temporada, tipo, 11 machadadas, o episódio de número 5 é dedicado à Lizzie Borden. E, finalmente, a gente tem o filme Lizzie, estrelado por Chloe Savigrim, com Kristen Stewart, que é um thriller de horror psicológico. Tem um parente distante da Lizzie chamado Gale Borden. Ele foi muito importante pra gente, porque ele foi responsável por criar um negócio de leite condensado, e ele é um parente distante da Lizzie. Elizabeth Montgomery, que viveu a Lizzie depois no cinema, depois de um tempo, ela também é parente distante da Lizzie. Eu acho essa história muito importante pra ser reconhecida, não só pelo fato de American Horror Story, mas pelo fato da perseguição que eu sinto que a Lizzie teve ao longo da vida toda. Porque, infelizmente, eu sou do princípio que, se não tem provas, é inocente. Desculpa, gente! A nossa estrutura de polícia, de tudo, de investigação, se não tem provas, é inocente. A justiça contemporânea, ela lidar com as coisas exatamente como a gente deveria lidar. Inocente até que se prove o contrário. Se Lizzie Borden era inocente, por que ela foi perseguida até o fim da vida? Porque ela era uma mulher, uma mulher rica. Inclusive, uma das minhas histórias preferidas de American Horror Story, que é A Condessa, é inspirada em Elizabeth Bathory, que é... Eu sou a favor de Elizabeth Bathory até a morte, porque aquela mulher foi perseguida. E a Lizzie Borden também. Bem, então, se você é Tim Kira, começa a rever os seus conceitos. Pra você que não entendeu essa referência, em Death Note nós temos dois tipos de justiça. Uma simbolizada pelo Ellie e uma simbolizada pelo Kira. O Ellie faz a justiça do jeito certo, seguindo a risca. Inocente até que se prove o contrário. O Kira começa a matar a galera. Tipo, uuuh, acho que é, mata. Acho. Acho não resolve. De tanto achar, muita gente mal. Gente, eu acho que esse foi um dos vídeos maiores que eu já fiz. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui e se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é lógico, assistir todos os outros vídeos sobre os fatos e raios de American Horror Story. A gente tá indo pra reta final aí. Eu vou ter uma mega surpresa pra vocês em breve, relacionado à American Horror Story. Mas, antes disso, é muito importante que você se inscreva no canal. Lizzie Borden pegou o machado. Eu sou o Caolio e esse foi o Nerdoterapia. Beijocas e até amanhã. Pam, 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 pam.